E a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, destaca também num balanço de 2011 que o lançamento do programa Brasil Sem Miséria é considerado um dos marcos do combate à pobreza no país. O Brasil já é um exemplo nessa agenda de construção de programas de transferência de renda. Nós temos o maior programa de transferência de renda do mundo, que é o Bolsa Família. É um programa que já ia muito bem e nós conseguimos, esse ano, melhorar muito o programa Bolsa Família. 1 milhão e 300 mil crianças foram incluídas no programa. Estamos conseguindo passar o Bolsa Família também para gestantes, para nutrizes. Portanto, melhoramos muito, conseguimos reajustar o programa e o programa que já ia bem ficou ainda melhor. Também é um ano muito importante porque é o ano que nós lançamos o principal programa da nossa presidenta Dilma, que é um plano Brasil Sem Miséria, que tem o objetivo de superar a extrema pobreza para 16 milhões de brasileiros que ainda estão em situação de extrema pobreza. O Brasil é vitorioso nessa agenda da superação da pobreza. Nós conseguimos tirar 28 milhões de pessoas da pobreza, 40 milhões de brasileiros entraram na classe média, mas nós ainda temos 16 milhões de pobres, de extremamente pobres no Brasil. E o MDS coordena essa agenda do Brasil Sem Miséria e nós estamos com o programa indo muito bem. Todas as metas que a gente tinha estabelecido para 2011 foram cumpridas. Nós temos metas na busca ativa da população que ainda estava fora do Bolsa Família. Conseguimos atingir todas as nossas metas. Estamos incluindo milhares e milhares de agricultores familiares extremamente pobres no Nordeste, em outras regiões do país, na produção, melhorando sua produção, incluindo-os no mercado. Hoje eles vendem não só para o setor público, vendem para a merenda escolar, mas também estão vendendo para supermercados. E conseguimos colocar de pé toda uma agenda que garante que a população extremamente pobre possa participar de cursos de capacitação profissional, para que a gente garanta que esse Brasil que cresce, que se desenvolve, que precisa de mais empregos, possa chegar nessa população extremamente pobre. Então, acho que foi um ano de muita vitória.